Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godalian aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, nesse vídeo aqui, eu queria instruir um pouco os iniciantes ou as pessoas que estão voltando a jogar aí o jogo. Porque, no geral, essa comemoração é uma ótima comemoração pra você começar a jogar o jogo ou voltar a jogar. Por conta que o banner tá decente, eles vão dar dois banners gratuitos. Inclusive, se você estiver começando uma conta agora, você vai ter três banners gratuitos. Então, tá bem insanozinho essa comemoração. E eu vou explicar a cada coisa, certo? Então, bora lá, deixa o like e se inscreve. Bem, a primeira coisa que eu indico pra você que está começando uma conta nova é a indicação de rehaul. Se você não sabe como fazer rehaul, dá uma olhada na playlist do canal, que tem diversos vídeos de dica pras bestas e também pras outras ocasiões. E, em resumo, rehaul é você ficar deletando a sua conta até pegar de primeiro o personagem que você quer, né? E, inclusive, eu acho que tá bem legal pra fazer rehaul agora, por causa que eu acho que já no primeiro dia você ganha diamante... Ganha 20 diamantes. E tem mais diamante no correio também, né? Consequentemente. Então, você consegue aí fazer, acho que uns dois multis pra... É, dá pra fazer uns dois multis aí no rehaul. O que já agiliza bastante aí pra você obter o personagem que você quer, né? E daqui, quem que eu indico você fazer rehaul? O Arthur, eu não acho que é tão interessante fazer rehaul nele, por causa que ele já tá no garantido, né? Você vai obter ele de qualquer maneira. Então, eu diria que o Scanner Ultimate é legal pro começo. Ele vai te carregar bastante aí no começo e também um pouco mais a longo prazo. Melhor das Purgatórias também é uma boa opção. E, por último, eu diria que o T. Então, essas são três bonecos aí bem interessantes pra você começar, tá? O T. é bacana até nos dias de hoje. Ele é bem legal, bem amplo. O Purgatório também é legal pro começo. A longo prazo não vai servir tanto, mas ainda assim vai ter uma utilidade. E a mesma coisa aqui pro Scanner Ultimate. Então, essas são minhas recomendações pra você fazer rehaul. São três bonecos ideais aqui pra você começar uma conta. Eles vão te carregar bastante aí no modo história no geral, certo? Então, essas são as indicações de rehaul aqui. E pra você deletar a sua conta, é só você vir aqui no menu, ver informações de jogador e você deleta, se não me engano, aqui. Enfim. É uma dessas opções aqui. Você vai, deleta e ele reinicia. E você consegue fazer rehaul novamente sem ter que baixar os dados novamente. Bem, sobre o banner gratuito, o primeiro que a gente tá tendo agora é este aqui. Pelo que eu vi, parece que dá pra selecionar o boneco daqui. Eu não tenho muita certeza disso, por causa que ele normalmente não dá opção. Tipo, normalmente ele aparece aqui a seleção de personagens. Mas, aqui ó. Selecione uma programação na etapa 10 e obtenha. Então, eu imagino que dê sim pra você selecionar aqui no final, tá? Não tem como eu descobrir isso ainda, por causa que ainda não deu pra pegar os 10 tickets, né? Mas, aqui desse banner gratuito, você com toda a certeza absoluta, se der pra selecionar aqui no último stack, no último step, você deve pegar a Diane de Praia, tá? Essa boneca aqui vai te ajudar demais na progressão de upar os bonecos, que no caso ali é os demônios, tá? Essa boneca aqui é sensacional pra você começar a sua conta, pra você conseguir farmar os demônios. Que os demônios, eles vão te liberar os níveis, consequentemente nível 90, nível 100 e etc. Então, cara, essa Diane, ela ajuda demais aqui nos demônios, tá? Por isso que é muito importante que você selecione ela ali no step 10. Ah, Godelly, eu já peguei a Diane. Eu sumulei aqui nesse meio termo aqui e já peguei a Diane. Eu pego de novo a Diane aqui no step 10? Daí não, daí você não precisa pegar a Diane, tá? Você precisa ter somente uma cópia dessa Diane aqui. Então, se você já pegou a Diane nesses 10 steps, a minha segunda indicação é o Golter de Halloween, certo? Ele aqui é o segundo melhor personagem desse banner aí, principalmente pro início de conta, certo? Então, o seu primeiro foco é a Diane. Ah, Godelly, eu já peguei a Diane ali durante as sumonadas. Beleza, então. Não precisa pegar lá no garantido. Pega o Golter. Ah, Godelly, eu também já peguei o Golter e a Diane durante as sumonadas. Quem que eu pego? Cara, como terceira opção, eu provavelmente iria na Brunilda, tá? Porque a Brunilda vai te ajudar ali no Belmoth, etc. E eles não dão ela de graça, né? A Tonara eles já vão dar de graça. O Seguridinho é praticamente inútil. Melodas é praticamente inútil. Essa Diane não vai ter quase nenhuma serventia pra você. Essa Elaine só vai importar pra veterano por causa que ela é poder na box. Essa também é meio meme. Enfim, cara, eu focaria assim, tá? Prioridade número 1, Diane. Totalmente prioridade nela. Depois o Golter. E por último, aqui a Brunilda, tá? Eu ficaria meio que nessa ordem aí de prioridade, focando pro início do jogo, tá? Se você for veterano, é a mesma coisa também. Tipo, não tem nenhum boneco essencial aqui fora a Diane. A Diane é a única boneca essencial. O resto é meio relativo. Mas é isso então, tá? Sobre o banner gratuito aqui. Você consegue os tickets conforme o dia. E você vai sumonando. O Scannery é bem legal. E o Arthur daqui também é bem legal, certo? Dois bonecões aí pra você começar o seu jogo, tá? Esse Arthur e esse Scannery. E no final aqui você pega a Diane de preferência. Se der pra selecionar. Mas eu imagino que der pra pegar sim. Quando você iniciar uma nova conta, você vai ter este banner aqui, certo? Como é que esse banner vai funcionar? Todo dia ele vai te oferecer uma sumonada gratuita. E vai assim até os 420, certo? Então até os 420 esse banner é de graça. O resto você vai ter que sumonar. Godelly, vale a pena gastar os diamantes até alcançar os 600 aqui? Sim, vale muito a pena você ir até os 600, certo? Então como é que vai ficar aqui a seleção de personagens? Se você já pegou o Scanner Ultimate. No caso, este personagem aqui. Se você já tem esse personagem aqui. Esse personagem aqui. Se você já tem ele. Eu acho que não vale nem um pouco a pena você pegar o Scanner The One. Porque ele está hiper mega ultra ultrapassado. Ele só vai servir pra substituir o Scanner Ultimate, certo? Então se você já tem o Ultimate ali, que é o amarelo. Pega o King. Porque daí pelo menos você vai ter um King Festival fortinho, saca? Então é meio que isso. Aqui meio que tanto faz, sabe? Falando bem a realidade, meio que tanto faz quem você vai pegar. Porque os dois são bem mais ou menos assim. Mas já que você vai ter o Scanner Ultimate, pega o King mesmo. Que daí pelo menos você vai ter um King fortezinho pra fazer o modo Story e etc. Então é meio que isso. Aqui meio que tanto faz. Bem, você vai ter que gastar 30 diamantes pra pegar esse segundo garantido, certo? Que aqui é o Golter e o Ban. Quem que você deve escolher? Cara, o Golter é melhor que o Ban, tá? O Golter é infinitamente melhor que o Ban. Então, por favor, pegue o Golter. Ah, Guardelli. Mas eu já peguei o Golter aqui nesse banner aqui. Eu sumonei e acabei pegando o Golter aqui. Eu pego o outro Golter? Daí não. Se você já pegou o Golter nesse banner aqui, daí você pode coletar o Ban, tá? O Ban não é tão bom assim. Mas de qualquer maneira ele pode receber um LR no futuro. O que pode tornar ele muito bom. Então, se você já pegou o Golter no banner gratuito ali que eu mostrei antes. Daí você pode pegar o Ban aqui, certo? E agora nos 600. A Margarete é bem melhor que a Merlin Loli, tá? A Margarete, que é a boneca aqui de cima, é bem melhor que a Merlin Loli. Porém, a Margarete, ela está nesse banner aqui do Arthur. Então, caso você colete a Margarete nesse banner aqui do Arthur, eu ainda acho que é mais interessante você pegar a Margarete, tá? Por causa que, pelo menos, você vai ganhar a dupe dela. Que é legal a dupe pra ela. No caso, a dupe vai fazer uma boa diferença nela. E também tem um sistema de graça, né? Então, eu acho que vale a pena você pegar mais dupes da Margarete. Porque a Merlin Loli, ela não serve pra nada. E a única coisa que vai salvar essa personagem é se ela receber um LR. O que é algo extremamente difícil de chutar se vai ser ela ou não, sabe? Então, eu iria ainda assim na Margarete por causa que as dupes dela fazem diferença e ela ainda assim serve como graça, né? Então, é uma boa associação no caso. Então, eu iria na Margarete novamente. Mas se você quiser pegar a Merlin Loli, já tendo a Margarete, né? Lembrando, a Margarete é a prioridade daqui. Se você já tem a Margarete, daí, se você quiser, pode pegar a Merlin Loli. Se você não tiver a Margarete, pega a Margarete. Então, sobre os dois banners aqui, gratuitos, é assim que funciona, tá? Esse banner aqui, você vai ganhar ele assim que você criar uma nova conta. Eu acho que se você volta a jogar... Não, se você volta a jogar, você não recebe esse banner aqui. Esse banner só vai retornar no quinto aniversário atualizado. Então, se você voltou a jogar... Se você criou uma nova conta, você vai receber esse banner. E esse banner aqui vai vir pra todo mundo, ok? E agora, na segunda semana, que no caso vai ser aqui na semana do dia... Do dia 19, vai surgir esse segundo banner gratuito da comemoração. Que no caso vai ser o terceiro banner gratuito que eu vou estar comentando aqui, tá? Então, esse banner vai chegar daqui umas duas semanas. Como é que ele vai funcionar? Os personagens vão aparecer em raridade UR. E você vai ter até 154 gachas gratuitos. Que isso é no total... 10... não, 12. É 14, 14 summons. 14 summons gratuitos. A taxa de aparecimento do personagem SSR é de 6%. Você vai ganhar um ingresso de seleção de personagens do festival ao atingir 420 milhas, tá? Então, o que a gente vai receber aqui, nesse 420 milhas... Depois de atingir ali a última... no caso, o último step... A gente vai receber um ticket que você vai poder selecionar um dos personagens festivais. E vai incluir todos os bonecos, com exceção dos Dark Light. Que no caso vai ser esses aqui. É, então a gente vai sortear aqui, vai receber na última milha o ticket que vai dar pra selecionar o personagem festival de graça, certo? Então, ainda de quebra... Nesse banner aqui... Que no caso são duas coisas. Isso aqui é o ticket. No caso, é um ticket que você vai poder selecionar o personagem festival. Só que pra pegar esse ticket, a gente vai ter um banner gratuito. E nesse banner gratuito, a gente vai receber mais personagens de graça. O que é bem legal. Eu também... Quando sair a revelação desse banner, eu vou trazer aqui pra vocês. Isso significa que vai ter mais personagens de graça ainda que você vai poder obter nesse próximo banner. Então, a gente vai fazer 10 simuladinhas nesse próximo banner gratuito. E receber o ticket que vai poder obter um desses festivais aqui. E daqui, quem que eu selecionaria, cara? Vamos lá. A Margareth, provavelmente você já vai ter pego a essa altura do campeonato. Starossa é bacana. Cara, provavelmente eu pegaria a Diane, tá? Focando pro início da conta, eu pegaria a Diane. Eu, muito possivelmente, vou fazer um vídeo atualizando de quem você deve pegar aqui nesse... Nesse ticket aqui, falando pra iniciante, veterano e etc. Mas eu acho que visando veterano, a Diane é a melhor escolha daqui. Porque ela é uma boneca de taunt e de controle. Então, ela vai te ajudar muito no geral do jogo e principalmente no começo. Porque daqui, quem que vai ser realmente útil? O Lost Vane, só que você vai ter que ter sem selos LR, o que você no início não vai ter. O Chad King é só pra farm, a Merlin é legal pra PVP, só que isso é inviável pra iniciante, por causa que você precisa da relíquia dela. A Diane é muito boa pra iniciante, vai te ajudar muito, carregar muito no início. Zeldris é mais pra veterano no PVP, Starossa é mais focada no PVP. E Margareth já tem de graça no outro banner. Então, disparado, a melhor opção daqui é a Diane Festival pra você selecionar no ticket, tá? Então, é meio que isso. Só nessa comemoração aqui, você consegue dois personagens muito úteis aqui. Se der pra selecionar o boneco aqui, você consegue pegar a Diane de graça. O Golter você tem chance de pegar aqui também naquele outro banner gratuito. Você consegue pegar a Margareth, consegue pegar mais outros festivais aqui nesse banner que tem festivais bem bacanas pro início. Vai ter outro banner gratuito daqui a duas semanas, que vai ter mais personagens de graça. E ainda de quebra, quando você conclui esse banner, você consegue um ticket que você pode selecionar um festival de graça na qual eu indico a Diane. Então, cara, assim, em quesito de personagens, essa comemoração tá muito boa. E por parte aqui dos eventos, a comemoração tá dando uma quantidade legal, assim, de recursos, sabe? Só que eu diria que aonde realmente vai ser muito interessante em quesito de recursos vai ser ali pra final de maio, certo? Mas aqui tem o painel que dá umas recompensas legais aqui também, não é difícil de fazer. Tem esse negócio aqui também que vai te ajudar bastante na sua progressão e também coleta de alguns itens, farm de demônio, etc. Tem aqui as relíquias de graça, né? Quais relíquias de graça que eu indico vocês fazerem no início? Aqui com a relíquia do pássaro, você vai fazer pra Miguel da Azul, tá? É a sua primeira relíquia que você tem que fazer. Aqui vai ser pra Jorgumandi. Aqui vai ser pra Tonari. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, falando sobre quais são as melhores relíquias do jogo. Aqui, ó, vou deixar provavelmente no comentário fixado. Esse vídeo aqui explica bem certinho qual deve ser a sua primeira relíquia a fazer aqui no jogo, tá? Então esse vídeo aqui tá atualizado, inclusive. Então te dá um monte... te dá recurso aqui, pá. Tem aqui também os boss que te dão mais recurso. Em resumo é isso. Vai jogando, vai fazendo as paradas. Depois que você viu esse vídeo, qual que é o seu objetivo, né? Fazer o modo história. Faz o modo história porque você vai liberar os modos de jogo, vai liberar outras dificuldades, etc. Provavelmente você faz o modo história bem tranquilo. Aqui quando chegar a partir do purgatório que você começa a enfrentar o Demon King, você deve ficar empacado em alguma ocasião. Mas daí quando você ficar empacado, você pode ir pra side story do Ragnarok, do filme e dos desastres, que também dá diamante e outros recursos. Então esse é o seu objetivo por agora. Aproveita a comemoração, Ruxa é o modo história, depois faz a side stories. Depois você faz as seis cidades iniciais aqui, que as seis cidades iniciais você tem que fazer as missõezinhas iniciais dela, que daí você consegue os 30 diamantes. Diferente das cidades do set pra cima, que daí você só faz o modo história e já coleta. Então, é meio que isso, você faz o modo história e começa a se preparar pra comemoração de final de maio pra começo de junho. Que daí vai ser aqui o quinto aniversário, vai ter a transição do Nanatsu no Taizai pros 4 Cavaleiros do Apocalipse. E também essa comemoração aqui de maio vai ter mais festivais interessantes, vai agregar muito mais na sua conta. Então se você começar a jogar agora, aqui nessa comemoração, até final ali de junho, você vai estar com uma conta topada, com um monte de boneco bom pra sua conta. E provavelmente a gente vai estar fazendo a maioria das atividades do game. Então, essa é a Cal. É uma excelente comemoração pra você começar por conta dos personagens gratuitos. E você, nesse meio tempo aí, vai salvar diamantes pra comemoração de maio. Obviamente, né, sumone até os 900 diamantes nesse banner do Arthur. Como você é iniciante, tem muito diamante pra gastar, então pode ir até os 900 aqui, que já tá bom demais. De preferência, tenta dar sorte, né, coletar os bonecos bons daqui. E é meio que isso. É um bom começo aí pra você iniciar a conta ou voltar a jogar. Até porque é mais uns 3 meses até chegar ali a comemoração de maio, né, que vai ser final de maio. Então, é meio que isso, cara. É um ótimo momento aí pra começar uma conta ou voltar a jogar. Justamente se preparando ali pro quinto aniversário, onde vai ser a transição do Nanatsu no Taizai. Pra continuação, que é os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Então é isso. Valeus. Fui! Tchau, tchau, tchau.